E aí, na moral Faz bar menina que fode, de segunda até segunda Faz menina que fode, de segunda até segunda É só botada com pressão, e é só tapar na bunda É só botada com pressão, e é só tapar na bunda Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro devagarinho Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te boto com carinho Se não acreditar, eu vou te falar, é só você escolher rapidinho ou devagar Se eu empolgar, não vou parar não, segura novinha, é só botada com pressão DJ é ligado na produção, é o bicho É pesado Faz bar menina que fode, de segunda até segunda Faz menina que fode, de segunda até segunda É só botada com pressão, e é só tapar na bunda É só botada com pressão, e é só tapar na bunda Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro devagarinho Aí novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te boto com carinho Se não acreditar, eu vou te falar, é só você escolher rapidinho ou devagar Se eu empolgar, não vou parar não, segura novinha, é só botada com pressão Ei, não porra Ei, não porra Ei, não porra Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Claro que é, porra